E então gente, vamos comigo para o shopping? É, pois é, vou mostrar para vocês a minha maquiagem bem simplesinha Que eu comecei usando essa base em bastão Como sempre, né gente, da Avon Que eu super gosto Só para dar aquele contorninho na pele E em seguida eu venho só com um pozinho para dar aquele contorninho básico E finalizando aí a pele Eu venho, como sempre, contornando a minha sobrancelha, né gente? Que eu não saio sem Se vocês têm curiosidade para saber como eu contorno a minha sobrancelha Tem um videozinho aqui no canal E eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações, tá meninas? Coloquei aquele lápis, né gente, no olho E venho com uma sombra bem delicadazinha Numa corzinha assim, tipo nude E venho para finalizar com o meu blanche, gente Para dar aquela corzinha nas minhas bochechas, né? E agora eu venho colocando a máscara para cílios da Macrylan E colou que eu amo muito Para dar aquele toquezinho especial E agora eu venho com o meu batonzinho super lindo Gente, eu não sei o nome Mas eu gostei muito desse batom Caiu super bem com o tom da minha pele E eu mega amei Como vocês podem ver Ficou super lindo E agora dá um jeitinho no cabelo, né gente? Como vocês viram, agora eu estou de franja Eu mesma cortei Em breve vou colocar vídeo no canal E venho com a pranchinha, né gente? Para dar um jeitinho nesse cabelo e nessa franjinha Me digam aí o que vocês acharam Comenta aí embaixo que eu vou gostar de saber, gente Como eu fiquei de franjinha E agora eu vou gostar de saber, gente Eu vou gostar de saber, gente E agora eu vou gostar de saber, gente Eu vou gostar de saber, gente Eu vou gostar de saber, gente E agora eu vou gostar de saber, gente E finalizando o meu cabelo, né, gente? Eu venho com um look super fofo, gente Como vocês podem ver, eu escolhi essa blusinha do Mickey Cheia de carinha do Mickey Esse shortinho jeans super básico E essa sandalinha vermelha, gente Pra quebrar um pouco o tom do amarelo E por final eu fiquei assim Espero muito que vocês tenham gostado E não esqueçam de avaliar o vídeo clicando em gostei, tá, gente? Isso me ajuda muito na divulgação E quem tá chegando pela primeira vez, se inscreva no canal Eu vou amar ter vocês por aqui Um super mega beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau